Já pensou você fazendo um vocal assim? Graças e paz amados, eu sou o Bruno Ribeiro. E eu sou a Diana Ribeiro. Nos perdoa pela nossa ausência aqui, viu? Eu sei que você que nos segue já sabe do golpe que levamos ao tentar vender nossos equipamentos pela internet. Não sabe? Então depois você assiste esse vídeo do card que vai aparecer aqui no canto e aí você vai entender o que aconteceu. Então, sempre que temos a oportunidade de pegar uma câmera boa emprestada de um amigo, a gente faz o vídeo. Queremos agradecer a cada um de vocês que tem contribuído, porque eu sei que de pouco a pouco a gente vai alcançar a nossa meta, né? Sem mais enrolação, hoje vamos ensinar uma música que tá sucesso, hein? E a vé? Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho. E nós já chegamos a 10 mil inscritos, pessoal! Primeiro você vai ouvir o resultado do que você vai aprender. Somente depois vamos ensinar voz a voz. Se prepare! De preferência, use fone de ouvido, viu? Solta o sol! E a vé? E a vé? Rafa? Elohim? Shaddai? Jire? Adonai? Se manifestará? Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai Se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se manifestará, Jireh, se manifestará Se manifestará Se manifestará Yahweh, se manifestará Jireh, se manifestará Rafa, se manifestará Se manifestará Yahweh, se manifestará Jireh, se manifestará Rafa, se manifestará Se manifestará Shaddai, Shaddai, Shaddai Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai Se manifestará Se manifestará Shaddai, 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 Shaddai Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai Se manifestará Se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se manifestará Jireh se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Yavé se manifestará Jireh se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará E agora, tenor e soprano Que também são vozes correspondentes E agora, tenor e soprano Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará 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 E a fé se manifestará Jire se manifestará E a fé se manifestará Jire se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Dessa vez, contralto e soprano É estranho, talvez eu estou falando de novo soprano Só que é o seguinte A gente pegou a voz contralto E oitavou ela E como é muito alto É outra opção para quem é soprando aí da sua igreja E quiser fazer o soprano mais alto ainda Ou seja, um oitavo acima do contralto Fica muito legal Mas se você não quiser fazer a sua oitava Você pode muito bem Fazer a voz que eu estou fazendo Junto com a Diana Que é o contralto Com oitavo abaixo Qualquer dúvida Manda mensagem Lá no direct do Instagram Que eu te respondo Yabe, Rafa, Elohim, Shabbai Jire, Adonai Se manifestará Jire, Adonai Se manifestará Se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Se manifestará Jire Se manifestará Rafa Se manifestará Se manifestará Se manifestará Yabe Se manifestará Jire Se manifestará Rafa Se manifestará Se manifestará Se manifestará Yabe Se manifestará Jire Se manifestará Rafa se manifestará, se manifestará Yame se manifestará Jire se manifestará Rafa se manifestará É muito legal saber que o canal Vocal Gosto, né? Tá chegando em todo o Brasil e no mundo. Isso é maravilhoso. Por isso, não deixe de comentar de qual cidade, estado ou país que você está nos assistindo. E compartilhe aí, pessoal. Tem tanta gente precisando conhecer esse canal. Não seja egoísta, né? Assim como você foi abençoado conhecendo esse canal, abençoe outras pessoas compartilhando, mostrando pra elas, pra que o louvor venha melhorar a cada dia, amém? E se você tiver algum pedido, deixe aí nos comentários o nome da música que a gente vai gravar e ajudar você no louvor. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido muito com o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Não sabe? Então depois você assiste aqui no card o vídeo, né? Não sabe? Não sabe? Então depois você assiste esse vídeo do card, do vídeo que vai aparecer aqui no canto. Depois assiste esse vídeo do card. Ah, tá. Não sabe? Então depois você assiste esse vídeo do card que vai aparecer aqui no canto e aí você vai entender o que aconteceu. Tchau. 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 Tchau.